E a reciclagem? Reciclagem faz parte da vida de muita gente, né? Mas dá pra ampliar. Então, o repórter Celio De Esteves foi atrás de soluções práticas e vai mostrar pra gente como funciona esse trabalho também dentro das cooperativas. Já ouviu uma pessoa falar de outra sem olhar pro próprio umbigo? Não! Vai ser que respondeu sim? Pois é, acontece. E quer saber? Até quando se fala sobre o lixo. O povo tem que ter um pouco mais de consciência, né? Estão ainda jogando muita coisa reciclável fora e não é aproveitável. Certo, é bem verdade essa questão de conscientização sobre o destino daquilo que a gente produz e depois quer descartar. É bom pro meio ambiente e até pras futuras gerações, né? Você recicla. Eu reciclo. Mas saiba que em muitos casos nem é tanto a vontade que está ausente o que falta é conhecimento sobre como fazer o que tem que ser feito. Pra entender melhor sobre o assunto, fomos ao encontro de uma engenheira sanitarista, a Flávia Ourofino. E ouvimos dela os equívocos mais comuns que praticamente anulam as boas intenções de quem pensa em colaborar com a reciclagem. Uma coisa que é muito importante, preste atenção no dia da coleta. Coleta seletiva passa num dia, a coleta convencional em outro dia. A convencional pega tudo misturado. A seletiva pega aquele material que foi separado pelas pessoas. E é essa coleta que vai pro galpão dos catadores, que é triada e que vai pra indústria da reciclagem. O manejo com o que se prepara pro recolhimento seletivo também é problema. A caixa de pizza pra eles é ótimo. Coma a pizza inteira. Não compre mais do que precise. Come inteira, não mande com pedaço de pizza pro galpão. Vem com pizza? Vem com pizza. Vem com sardinha dentro da lata. Vem com resto de pepino no vidro. Vai atrair bicho pra dentro do galpão. Não é uma coisa legal. Não é nada lá tão complicado promover mudanças nesse sentido. Um pouquinho de atenção já resolve. E olha que um leque de bons efeitos podem se abrir. Um dos pontos mais importantes tem a ver com saúde e meio ambiente. Cada vez que a população aumenta em Florianópolis, cresce também a produção de lixo, é lógico. O cálculo médio hoje é de que cada pessoa produza por dia 1,4 kg de lixo. Esse gráfico mostra o crescente ano após ano. Pra colaborar então, fique atento às datas em que passam caminhões buscando lixos diferentes. Se informe pra saber o que de fato pode ser aproveitado pra evitar trabalho em vão, que hoje atrapalha o dia a dia dos catadores. Pra entender melhor isso, basta saber que 20% do que a gente acha que separa como reciclável acaba mudando de caminho pra vala comum dos aterros. Sim, de cada 100 kg de lixo que a gente separa como seletivo, 20 kg não são reaproveitados. Às vezes a pessoa acha um pouco difícil, mas isso tudo é um hábito. Ou seja, a gente precisa quebrar esse ciclo de não separar direito. Então a partir do momento que tu conseguir fazer uma separação correta, com certeza tu, dali em diante, tu vai fazer sempre e não vai ter dificuldade nenhuma. E aquele entulho gigante que você nem sabe onde colocar, porque é grandão, não tem como levar. Pois saiba que pra isso também tem caminhões que passam do rodízio. É menos, lógico. Mas o graúdo também pode ser recolhido. Os caminhões do pesadão têm um roteiro definido, que está no site da CONCAP. Muita gente não quer esperar e acaba tomando iniciativas próprias. Mas também tem um jeito correto de fazer isso. São os pontos fixos de recolhimento. São seis na cidade. Esse em que nós estamos fica no bairro do Itacorubi. O pessoal reclama que dá enchente e não sabe por quê. Descarta do lado da casa ou na frente da casa e acaba se complicando depois. Selecionado já de casa e a gente dá o destino correto, né? Porque não é usado, né? Um lance interessante que a gente aprendeu aqui é que todo esse lixo que você separa em casa, que eu separo em casa, que muita gente separa, ele não é vendido pela CONCAP. Esse lixo, ele é distribuído para os catadores, associação de catadores, e aí sim ele vem para todo esse processo. É feita a triagem, a distribuição, separação para a venda, e é disso que os catadores vivem, do lixo reciclado que a gente separa. Que coisa, né? Lixo, saúde, economia, tudo no mesmo saquinho. É assim que funciona, levando a sério. Aliás, quer um bom exemplo de mudanças que o bom manejo do lixo pode provocar? Então, ouve essa. Você imagina se alguma síndica pode dizer assim, a gente pode gastar menos com o condomínio, vocês podem pagar mais barato, se a partir de agora a gente começar a tratar o lixo de uma forma diferente, como a gente vai combinar daqui por diante. É o que está acontecendo nesse prédio. Vamos saber como é? A gente imagina que dá um volume muito grande de lixo e não dá. E o próprio resíduo que a gente tira de dentro do apartamento reduz muito. Eu reduzi em torno de 90% do resíduo. O restante fica no meu potinho, que depois vai se transformar novamente em terra e adubar esse terreno, esse canteiro, para que a gente possa plantar verduras, temperos e chás para o nosso condomínio. Dentro dos apartamentos, elas começam o processo. É um projeto experimental, que está dando certo. No dia a dia a gente recolhe, trata, deixa picadinho. Certo. Depois a gente adiciona aqui na combuca maior. Certo. Faz a compactação, vai erva mate, café, todos os resíduos da cozinha. Espalha o composto, para ele agir. O que tem nesse composto? Esse composto possui fermentos, como dizeriam, leveduras, que vão trabalhar na decomposição da matéria orgânica, sem causar excesso de odores, e que vai permitir temporariamente a conservação e depois a transformação desse material orgânico em adubo orgânico. Como ele não dá um excesso de cheiro e nem ocupa muito espaço, ele fica dentro do apartamento mesmo, e quando está pronto para fazer a composição com a terra, a gente leva na área do condomínio e transforma esse composto em 15 dias em terra própria para o plantio. Se paga um dinheirão para tirar o lixo do nosso município, levar para outro município, né? Então é dinheiro que pode ser usado em outra coisa para o bem da população, né? Essa não é uma ação exclusiva desse condomínio no bairro do Estreito. Na ilha também, os síndicos estão se organizando para contribuir com o meio ambiente. A maioria dos condomínios tem envolvido os seus síndicos, os conselheiros, os moradores. Os síndicos têm ido a eventos e participado de oficinas para separação de lixo, né? E as empresas do ramo, tanto empresas de segurança, empresas de contabilidade, que promovem os seus eventos, sempre estão incluídas nessa matéria na divulgação dos seus eventos. É um caminho longo, mas precisa ser trilhado. Por bem de todos que querem ter um planeta mais saudável. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti